Nesta videoaula você aprende como utilizar o pronome demonstrativo e isso se atrela à coesão textual. Já deixe o seu joinha, inscreva-se no canal se você não é inscrito e vamos à questão. E a nossa questão 7 aborda o problema do emprego dos pronomes. É uma questão muito rica, isso aqui se desdobra em muitas outras discussões. Neste vídeo vamos nos ater à resolução dessa questão e com certeza em outras aulas e outros vídeos aparecerão os demais empregos e aos poucos vamos tratando até a data da sua prova. Vem comigo aqui então. Segundo a norma culta, assinale a frase em que o demonstrativo sublinhado está bem empregado. Demonstrativo é o pronome demonstrativo. O demonstrativo tem basicamente quatro empregos. O emprego temporal, o emprego distributivo, o emprego no discurso, também chamado de emprego referencial, que é a anáfora e a catáfora. E o emprego no espaço, que é o dêítico. Aqui ele quer o emprego espacial, o emprego dêítico. O que é a dêítico? É a ideia de mostrar, de apontar. Por exemplo, eu tenho aqui comigo uma caneta que eu uso para escrever aqui em minha mesa digitalizadora. Então, se eu me referir a ela falando com você, meu interlocutor, eu vou dizer, olha, esta caneta aqui é muito boa, mas essa aí que está com você eu não sei se é. Então, eu vou usar esta aqui porque está comigo. Nunca vou dizer esta aqui. Então, pertence ou está próximo. Então, quando o objeto estiver próximo de quem fala, vamos usar este, esta, isto e as variantes. Neste, nesta, nisto. Deste, desta, disto. Se o objeto está longe de quem fala e perto de quem ouve, vamos usar este, esta, isto. Neste, nesta, nisto. Ou deste, desta, disto. Se o objeto está longe de quem fala e longe de quem ouve, está longe dos dois, aí vamos dizer aquele, aquela, aquilo. Naquele, naquela, naquilo. Daquele, daquela, daquilo. Tudo bem? Vamos lá. Nada é gratuito nesse mundo em que vivemos. Se nós vivemos, eu que estou falando também vivo nele. Então, é este mundo, neste mundo em que vivemos. Porque eu estou nele, está aqui comigo. Tá? É preciso sempre desculpar-se por ter agido bem. Nada fere mais do que isso. Nesse caso, tivemos um emprego agora chamado emprego anafórico. O isso, esse, essa, isso, deve ser empregado para retomar um termo anterior. Nada fere mais do que isso. Isso o quê? O ato de desculpar-se por ter agido bem. Tá? Logo, o que temos aqui é a letra B como nossa resposta. A letra C. Marido e mulher amavam os hóspedes porque, sem aqueles, acabavam brigando. Aqui, já é o emprego chamado emprego distributivo. O aqueles e o este devem figurar aqui, só que o aqueles se referem ao mais distante. Por exemplo, eu vou dizer, o prefeito e o governador discutiram. Este, porque estava nervoso. Quem é o este? O governador, o mais próximo. Aquele, o mais distante, que é o primeiro que eu citei. O prefeito, porque estava com problemas. Então, você tem aí o este, se referindo ao mais próximo, e o aquele, se referindo ao mais distante, que é o primeiro que foi citado. Tá bom? Então, aqui, marido e mulher amavam os hóspedes porque, sem aqueles, não, sem estes, acabavam brigando. Então, quando você diz aqueles brigando, marido e mulher têm que se referir ao mais próximo. Então, eu uso estes. Isto que é estrangeiro tem sempre uma aparência aristocrática para nós. Eu não posso dizer isto que é estrangeiro. Eu vou dizer isso que é estrangeiro. E esse isso está retomando alguma coisa que foi dita anteriormente, mas que não foi colocada aqui dentro desse contexto. O isto estaria correto se eu colocasse dois pontos no final. Isto que é estrangeiro tem sempre uma aparência aristocrática para nós, dois pontos. A convivência familiar, por exemplo. Ou o ato de fazer tal coisa assim, assim. Que é um costume, digamos, de uma cultura específica. Então, se após o isto aparecer dois pontos, né? E aparecer a frase ou a ideia que complemente, que explique a que esse isto se refere, o isto estará certo. Mas se ele retoma o tema anterior, ele tem que ser empregado como esse, essa, isso. E a letra E não quer que as pessoas sejam muito gentis. Isto não. Aqui também o emprego referencial anafórico é isso. Se está retomando uma ideia, o que o isto retoma aqui? As pessoas serem muito gentis. Então, não quero isso aqui, que as pessoas sejam muito gentis. E isso, esse fato, me poupa do trabalho de gostar muito delas. Então, temos aqui, na verdade, o emprego de uma palavra feita de maneira equivocada. Aqui deveria ser isso, o que faz com que a nossa letra B continue sendo validada como a resposta correta. Esse vídeo já ajudou vocês de alguma forma? Se você quiser mais conteúdos como esse, clique agora mesmo e adquira nosso curso completo para a FGV. com mais de 100 questões de simulado e toda a teoria necessária para você ser aprovado. Está esperando o que? Adquira agora mesmo. E até a próxima videoaula.